Então, boa tarde novamente. Eu sou Leandro Marcos da Silva e hoje eu vou apresentar aqui sobre o meu trabalho, que é sobre classificação de domínios recém-registrados por meio de DNS passivo. Aqui está o nome também dos outros autores que fazem parte desse trabalho. Eu sou graduando do último semestre do curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual Paulista, Unesp. O curso faz parte do Departamento de Ciência da Computação e Estatística, o DCCE. E desde 2019 eu ingressei no Laboratório Acme de Pesquisa em Cibersegurança, que é coordenado pelo professor Dr. Adriano Mauro Cancian. E o laboratório, juntamente com o NICBR, que financia a pesquisa, temos um projeto que é sobre detecção de registro faldolento de nomes de domínio. Aqui é a agenda da apresentação. Inicialmente, começar com uma rápida introdução em contextualização. Depois, partir para o desenvolvimento do sistema, os resultados obtidos e, por fim, as conclusões. E sendo com a introdução, todos sabem a importância do DNS, que é fornecer o mapeamento entre nome de host, interesse P e vice-versa. Mas pessoas acabam atacando, as pessoas mal intencionadas aproveitam do registro de nome de domínio para registrar domínios fraudulentos para diversos tipos de ataques, como phishing, discriminação de malware, flexflux domains, DGAs, botnets, entre outros tipos de ataques. De acordo com o Internet Security Thread Report, volume 24, da Symantec, de 2019, diz que 1 em cada 10 URLs são considerados maliciosos. Então, note-se como que é a proporção desse problema. O modo de atenuar os domínios maliciosos é o uso de blocklashes, onde os domínios são reportados, depois inseridos em listas, para no futuro serem bloqueados. Porém, tem um tempo entre detectar, reportar, inserir nas listas e depois bloquear. Com esse tempo, mais usuários são vítimas de golpes e empresas sofrem prejuízos. Com isso, surgiu o aprendizado de máquina como uma solução e consegue fazer meio que a detecção imediata. As técnicas de aprendizado de máquina, para a detecção de domínios maliciosos, geralmente trabalham em três frentes. Uma é feita no pré-registro, que é a análise de características léxicas, que analisa basicamente o nome de domínio e informações do registrante. E tem outras duas no pós-registro, que é o DNS ativo e o passivo, o qual o passivo é a temática dessa apresentação. Então, falando um pouco do DNS passivo, ele foi proposto por Wemmer em 2005. Seu objetivo, basicamente, tinha o intuito de interromper ataques de malware. Para isso, ele usou diversos servidores recursivos para registrar respostas de diferentes servidores DNS, de respostas reais. Então, basicamente, com isso tem-se que o DNS passivo é um recurso bem significativo para conseguir identificar domínios maliciosos. E também trata-se também de um sniffer, que é instalado na rede, que vai coletar consultas e respostas reais dos servidores DNS, o que difere nisso do DNS ativo. Além disso, tem a possibilidade de enriquecer os dados com o DNS passivo, por exemplo, dados relacionados a SN, RUIS, geolocalização, e tem possibilidade de coletar em diferentes locais. Aqui eu citei dois exemplos, por exemplo, os servidores recursivos de ISPs e os servidores autoritativos de TLDs. Embora o DNS passivo pode não retratar toda a estrutura do DNS, quando se faz a agregação de carries, isso tende a ser uma fonte confiável de dados e torna-se possível trabalhar. Para fazer esse trabalho, foram analisados outros sete trabalhos da literatura, recentes, que aplicam o DNS passivo para detectar domínios maliciosos. Dos trabalhos analisados, poucos utilizam algoritmos de aprendizagem de máquina, considerados mais recentes, que aplicam técnicas robustas e são escaláveis, além de tratados de desbalançamento de classe. Mas o que é desbalançamento de classe? Um dos problemas que quando está mexendo com machine learning, em especial os algoritmos tradicionais, que são, por exemplo, baseados em árvores, é ter classes desbalanceadas. E quando faz isso, por exemplo, tem muito da classe legítimo e pouca da classe de maliciosos, o algoritmo tende a sempre classificar aquilo como legítimo. Para isso, esse trabalho, então, é necessário aplicar técnicas de balançamento de dados, como a subamostragem, que você vai criar um subconjunto do conjunto de dados, ou seja, vai remover amostras da classe majoritária, ou sobre amostragem, que cria-se um superconjunto, que nesse caso, ou cria réplicas dos dados, ou tem-se a geração de dados sintéticos. E dos trabalhos analisados, apenas um trabalho utiliza um servidor DNS autoritativo TLD, que é o .ca, como fonte de dados. O restante dos trabalhos utiliza um recursivo. Assim, esse objetivo desse trabalho é apresentar um sistema eficaz para classificar domínios recém-registrados, logo nos primeiros três dias, ou seja, tem a Miracarry, logo nos três dias, já classifica. Com isso, os dados são coletados de um servidor DNS autoritativo TLD, além de utilizar algoritmos como o LightBM, que foi pouco explorado na literatura, e tem uma alta eficiência e velocidade, além de uso de técnicas de balançamentos mais recentes, como o caminho SMOOT. Falando agora do desenvolvimento do trabalho, então, como eu disse anteriormente, todo o tráfego DNS foi coletado de um servidor autoritativo TLD, assim de acordo com o COPS, também, que coleta de um servidor autoritativo TLD, isso garante uma maior visibilidade global. Os domínios, eles têm, a coleta tem 12 meses de coleta, que iniciou-se em março de 2020. Esses domínios são referentes aos domínios registrados entre março de 2020 e dezembro de 2020, mas o tempo de coleta é maior que o tempo de intervalo de registro, porque muitos domínios valiciosos, eles demoram até ter a primeira carry, por isso, já baseado em nossas análises, por isso, adotou esse tempo maior de coleta. Para fazer toda a coleta de dados, utilizamos a entrada, que foi proposta em 2016. Basicamente, a entrada é um data streaming de alto desempenho, que vai analisar todo o tráfego de rede, assim, vai permitir analisar grande quantidade de tráfego DNS em segundos até poucos minutos. E ele vai fazer toda a limpeza de dados, enriquecimento, e depois a compactação dos dados, para depois a gente poder utilizar. Além disso, ele vai conseguir enriquecer determinadas colunas, como o código de país e a SN, com base no banco de dados de AIP da MaxMind. Outro, por fim, um ponto a destacar é que ele converte os arquivos do formato PCAP para a parte parquê. Os autores no artigo da entrada constataram que, quando fez esse processo de conversão de PCAP bruto para parquê, teve uma diminuição de até 93% do tamanho dos arquivos. Após coletar os dados, então, foi feita a criação de carriers e extraiu 20 características exclusivas do DNS passivo, em conjunto com os dados que foram enriquecidos na entrada. Então, houve o tratamento dos avançamentos de classe e aplicou o uso de algoritmos de habilidade de máquina de ponta, como o XGBush, que é uma computação paralela e distribuída, que ele pode ser executado desde um computador comum até uma computação distribuída para bilhões de exemplos. E, além do LHGBM, que ele tem uma alta eficiência, velocidade, escalabilidade, uso de memória, uma boa curaça e suporte também a aprendizagem paralelo em GPU. Sobre a metodologia do sistema em questão, ela divide-se em duas etapas. Uma é a preparação do modelo, que tem toda a sua construção, validação, teste, e assim ele é inserido, esse modelo, em uma base. E no modelo em produção, pega esse modelo e já utiliza dados, nesse caso, não rotulados. Vou falar agora aqui o diagrama do funcionamento do sistema. Vou falar um pouco, então, de cada etapa em específico. Começando pela preparação do modelo, Então, primeiramente, o DNS passivo é coletado, faz a filtragem dos dados em somente domínios registrados, com base em uma lista que foi fornecida para a gente, seleciona os dados dos primeiros três dias, após a primeira carry, com isso faz a agregação de carry e extrai as características, na sequência rotula-se os dados com base em uma block list, que foi fornecida. Como trata-se de domínios recém-registrados, não tem uma low list, Então, todos os domínios que não são maliciosos foram considerados como legítimos nessa situação. Após isso, faz o balançamento de dados, treina e testa o modelo, o modelo é treinado e registra esse modelo. Falando um pouco agora do desbalançamento de classes, tem-se aproximadamente 90 mil domínios legítimos e só mil maliciosos. Nesse gráfico dá para notar mais como é essa desproporção, onde apenas cerca de 1% é malicioso. Com isso, combina-se as técnicas de sub-amostragem e sobre-amostragem. No caso, o cluster centroid vai gerar agrupamentos da classe majoritária, ou seja, de legítimos, e com isso vai remover as amostras que são mais longe dos centroides. Enquanto o caminho smooth, ele vai gerar também agrupamentos, só que da classe minoritária, e vai acabar gerando dados sintéticos em cada cluster. E quando balanceia-se as classes, aí já tem-se uma proporção igualitária, como pode-se ver aqui. Já do modelo em produção, então, tem-se a coleta DNS passivo de 3 dias de determinado domínio recém-registrado, logo após a primeira carry, faz a agregação e extrai suas características. Nesse caso, o dado não está rotulado, porque o classificador que vai dizer se aquilo é legítimo ou malicioso, então passa-se pelo modelo, e por fim gera-se um relatório falando que aquilo se é legítimo ou malicioso, e qual a probabilidade daquilo ser de tal classe. Agora, os resultados que foram obtidos com esse trabalho, aqui está um comparativo de todos os algoritmos que foram utilizados, em termos de AUC. AUC, basicamente, ela vai indicar que a área sobre a curva ROC indica a probabilidade de um modelo fazer a predição correta, ou seja, quanto aquele domínio está conseguindo distinguir entre a classe de legítimo e malicioso. Então, nesses dois algoritmos tiveram os melhores resultados, e neles foram aplicados a ultimização Bayesiana. Na ultimização Bayesiana, define-se o número de pontos iniciais e de iterações, e a partir disso, o método tenta encontrar os melhores hiperparâmetros, que são parâmetros para a taxa de aprendizado, com o objetivo de aumentar o desempenho do modelo. Destaque aqui a árvore de decisão, que acabou tendo o pior resultado em termos de AUC, e sim especial por não aplicar os métodos de assemble e bushing que são aplicados nesses outros algoritmos. Então, do melhor resultado em si, foi com o algoritmo Light GBM, com uma AUC média de 0,973, e o tempo de treinamento, com 4 mil dados, como eu mostrei anteriormente, foi de 1,89 segundos. Esse tempo acabou sendo pequeno por a gente estar com poucos dados, mas quando se trabalha com muitos dados ainda, o Light GBM acaba tendo a sua vantagem em relação ao XGBush no tempo, que acaba sendo um pouco mais rápido, por isso a vantagem é utilizar ele. Além disso, então, como eu disse, usou-se a otimização Bayesiana, onde otimizou 7 hiperparâmetros do Light GBM, além de utilizando 50 pontos iniciais e 500 iterações. Aqui tem a curva ROC do modelo, que foi gerado, aqui tem a área, que eu já falei antes, e aqui tem cada fold, já que foi usado com a fold Cross Validation, onde nota-se pouca variação entre uma curva e outra. Com base no treinamento do modelo e teste, extraiu-se a relevância, a importância de cada característica. Eu dou destaque principalmente a essas três, que é o número de dias até a coleta, onde os domínios maliciosos, eles tendem a ser registrados, e logo na sequência são utilizados, diferente dos legítimos, como a gente constatou na nossa base. Além do mínimo TTL, onde domínios maliciosos, eles utilizam valores baixos para ter mais mudanças em P's, especialmente em ataques de Flex Flux Domain, e isso também afeta diretamente a característica mudanças de TTL. E outra característica também foi o tamanho médio da resposta DNS, que acabou variando, com base nas análises entre a classe de legítimo e malicioso. O foco aqui também para outras características também, é o número de carries que domínios maliciosos, principalmente para phishings, eles têm um alto número de carries logo num pequeno intervalo de tempo, além das características como número de países distintos, país frequente e número de estados distintos, que elas referem-se à localização, onde domínios maliciosos resolvem para diferentes locais do mundo, máquinas afetadas em diversos locais, por isso tem-se uma variação no SN para responder para a diversa variação de prefíquios IP, para dificultar a localização. Falando agora da avaliação do modelo, foi coletado posteriormente, dados, oito meses, coletados oito meses, iniciando em janeiro, referente aos domínios que foram registrados em janeiro até final de março. Com isso, gerou-se essa matriz de confusão, onde nota-se que aqui a classe que o algoritmo predizeu que era malicioso, realmente era malicioso, que foi 335, e aqui o algoritmo prevê o que era legítimo, mas na verdade era malicioso, que foi 52. Então teve até um ótimo resultado no ambiente de teste. Porém, eu dou destaque aqui nos falsos positivos, que era, na verdade, o algoritmo falou que era malicioso, só que na verdade era legítimo, que foi um pouco alto, de 10 mil, que depois eu vou explicar o porquê. Então, com isso, extrai-se a taxa de verdadeiro positivo, que foi a taxa que são, na verdade, quantos de algoritmos maliciosos, que foram classificados corretamente, de 0,8656, e a taxa de falso positivo, que é a TFP, de 0,3471, que é a quantidade de domínios que são maliciosos e foram classificados errado. Notas que tem um resultado interessante para a detecção de domínios maliciosos, mas, como eu disse, tem que ser muitos falsos positivos. Isso provavelmente foi por conta dos métodos de sobreamostragem, ou seja, a geração de dados sintéticos, que acabou favorecendo o modelo a classificar como malicioso e por isso esse resultado. Então, as conclusões. Então, diante desse trabalho, foi possível apresentar um sistema que classifica domínios recém-registrados em até três dias, com uma alta OCR média no treinamento e teste do modelo de 0,9673 e uma taxa de verdadeiro positivo de 0,8656 em ambiente de teste, o que mostra que ele é interessante para classificar domínios maliciosos. Tem-se o uso de características do DNS passivos com os dados enriquecidos da entrada, onde toda a coleta foi feita de um servidor DNS autoritativo TLD no período de 12 meses. Além disso, aplicou técnicas de balançamento de classes e usou o algoritmo IGBM com otimização baseana como forma de melhorar o desempenho do modelo. Por fim, eu deixo aqui como destaque a importância de um TLD ele ter a capacidade, o fluido da capacidade de detectar domínios maliciosos e identificar esses domínios e com isso mitigar eles e evitar que mais usuários sejam vítimas de golpes ou a empresa sofram prejuízos nesses domínios. como próximos passos para esse trabalho, eu destaco mais dados de domínios maliciosos ao longo do tempo para evitar aquela geração de dados sintéticos e isso atrapalhar, acabar gerando aquela alta taxa de falsos positivos. Como forma de auxiliar isso, pode ter como aliado o aprendizado não supervisionado que pode, nesse caso, agrupa os dados e consegue encontrar domínios maliciosos que não foram rotulados anteriormente e com isso aumenta-se mais os dados de treino. Além disso, tem os treinamentos incrementais no classificador que vai conseguir combater aquelas classificações equivocadas do modelo em que conseguirá agregar conhecimento ao longo do tempo e por fim, destaco a importância de acompanhar também o domínio sendo registrado por um tempo maior. Com isso, eu deixo como trabalho futuro o monitoramento desses domínios da primeira, segunda, terceira e quarta semana, além dos três primeiros dias, assim, completando um mês de análise de vida dos domínios. Além disso, também, talvez, poder ter classificadores de dois dias ou da primeira carry também para conseguir classificar. Agradecimento, gostaria de agradecer ao Nick Berri, que está financiando essa pesquisa sobre o processo Fundo Unesp 2764-2018. Aqui são as referências utilizadas para fazer trabalho e desenvolver o sistema. Aqui tem muitos artigos que eu falei que eu mencionei os trabalhos anteriores estão aqui. E eu gostaria de agradecer. Aqui, muito obrigado pela atenção. Aqui eu deixo o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, e eu estou aberto a perguntas. Muito obrigado, Leandro, pela sua apresentação. Temos uma pergunta, mas antes eu gostaria de convidar quem tiver alguma consulta para fazer, que use o painel de Q&A na plataforma Zoom. E se tiverem perguntas aqui na sala também, saibam que o microfone está em uso. Agora, passou a palavra para a pergunta. Temos uma pergunta de Uva Salgado, que diz, quanto tempo passa desde que um domínio malicioso é registrado até que possa ser detectado por meio desta técnica? Vamos supor uma captura de tráfego em tempo real. Certo. Na entrada, quando o dado chega, captura o P-CAP, tem que ser o tempo de cinco minutos até inserir na base lá, no Hadoop. Então, após esse tempo, no caso, fazer uma classificação, por exemplo, diária. No caso, é instantâneo. Na verdade, é o tempo daquilo dado chegar, cinco minutos, no máximo, e já passa-se o classificador e já consegue dar o resultado. Então, em torno de dez minutos já consegue ter um tempo de detecção. Respondido. Muito obrigada, Leandro. Não sei se vamos esperar uns segundos mais para ver se há mais alguma pergunta. Andrea ou Hernan? Não, parece que não há mais perguntas. De qualquer maneira, encorajamos todos vocês a que façam suas perguntas pelo painel de que o Enem para que o Leandro possa respondê-las. Temos certeza que será um prazer resolver todas as dúvidas. que o Leandro